Oi! Você vem se sentindo muito estressado ultimamente? Umas coisas pequenas estão te deixando louco? Você tá mais nervoso que o normal? Então, esse vídeo é pra você! Olá, meu nome é Fernanda Remsdorf e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre estresse durante a pandemia. Bom, primeiramente eu venho te falar que você não está sozinho nessa. Eu e mais muita gente também estamos muito estressados nessa quarentena. Hoje a gente tá vendo problema em coisas pequenininhas, estão deixando a gente doido, a gente tá explodindo, a gente tá fazendo tempestade no copo d'água, a gente tá brigando com as pessoas mais do que o normal. E isso mexeu um pouquinho comigo, então eu resolvi dar uma pesquisada pra entender melhor o que tá acontecendo com a gente de verdade. Então, eu pesquisei algumas matérias falando sobre isso, eu vou deixar o link nos comentários pra caso você queira ler depois desse vídeo, mas eu basicamente vou falar o que tá lá, aqui. Eu vou explicar biologicamente o que tá acontecendo com a gente, por que a gente tá tão estressado. Então, como você sabe, a gente tá passando por uma pandemia, e o nosso corpo interpreta isso como uma ameaça. E a toda ameaça, a gente tem que ter uma reação. Foi assim desde o começo da nossa história. A gente vem evoluindo nessa questão pra gente poder ter o melhor comportamento nesse tipo de situação. E bom, quando o nosso corpo interpreta uma ameaça, a gente entra no modo FFF. Fight, flight or freeze. A tradução seria basicamente lutar, correr, voar, fugir e congelar. E como a nossa ameaça é um vírus e nenhuma dessas três opções servem pra de fato a gente conseguir repelir essa ameaça, a gente acaba usando esse estado e externando ele de outras formas, principalmente esse modo Fight. A gente acha outros meios de poder utilizá-lo e acaba sendo com família, amigos e pessoas desconhecidas na internet. E tudo isso que a gente tá vivendo, de passar por uma pandemia e ter que ficar de quarentena, isolado, tá causando algo em nós chamado estresse crônico. E esse estresse crônico provoca fadiga, irritabilidade, mudanças no sono ou no apetite, desruptura dos mecanismos normais de formação de memória e de atenção. Alguma dessas coisas você tá passando durante a pandemia? Então, você tá sofrendo estresse crônico. E as pessoas muitas vezes confundem estresse com ansiedade. Porque são condições relacionadas, tem muitos dos sintomas iguais, porém são coisas diferentes. O estresse crônico é tipicamente ligado a uma situação específica, que no nosso caso está sendo a pandemia. Então, quando esse fator vai embora, o estresse vai junto. Já a ansiedade é diferente. É uma condição persistente por pelo menos seis meses e ela não necessariamente tem uma preocupação específica ligada a isso tudo. Exatamente por estresse e ansiedade serem coisas diferentes, muitas pessoas podem estar tendo os dois agora, durante a pandemia. E isso é horrível, porque o estresse, além dele exacerbar os sintomas de ansiedade que as pessoas já sofrem, ele cria outros novos. Ou seja, as pessoas que já têm outras doenças mentais durante a pandemia estão sofrendo dobrado. Inclusive, gente, na situação que a gente está, principalmente dessa questão do fight, flight ou freeze e do estresse crônico, é como se, de alguma forma, a gente diminuísse o funcionamento do nosso lado racional do cérebro e aumentasse o funcionamento do lado mais instintivo, como se a gente tornasse um pouco mais animais. A gente perde, nesse momento, a nossa habilidade de ser flexível, ser aberto e até de ser social, porque a gente junta toda a nossa energia e concentra ela em sobreviver. E por mais que isso pareça horrível, a gente pode tentar enxergar um lado bom nisso tudo. Se você está andando muito irritado ultimamente, se você está tendo problemas com som, talvez com apetite, memória e concentração, isso significa que o seu cérebro está, na verdade, funcionando bem. Ele está respondendo de uma maneira lógica e útil a uma ameaça. Quando a gente está sendo ameaçado, é necessário, sim, que a gente fique em estado de vigilância, a gente desligue tudo o que não for necessário e ligue apenas a função de tomar cuidado para a gente poder ficar livre e sair salvo dessa ameaça. Mas é óbvio que não é legal, não é divertido estar estressado e ter todo mundo à sua volta do mesmo jeito. Isso é uma situação chata e a gente precisa tentar controlar e tentar reduzir esses sintomas do estresse crônico. E as recomendações dos médicos, dos especialistas na área, são coisas que a gente ouve bastante, que às vezes é clichê, mas é importante sempre ressaltar. Uma alimentação saudável, beber muita água, se exercitar, ter uma rotina, tentar acordar mais cedo, dormir mais cedo, praticar a meditação e uma coisa muito legal mesmo, literalmente, é a questão do humor. Tentar assistir filme de comédia, série de comédia, vídeos no YouTube, ler piadas, conversar com os amigos, ter esse contato social, obviamente, que online, né? Infelizmente a gente não pode sair da quarentena. Então, a gente tenta tomar esses cuidados, a gente tenta fazer o possível para evitar ficar tão estressado e ter todos os problemas que eu já citei aqui. Vamos cada um fazer a nossa parte para tentar fazer essa quarentena, essa pandemia, ser a mais suportável possível, apesar de que é realmente um momento muito difícil que a gente está vivendo. Bom, eu espero que esse vídeo tenha feito vocês entenderem um pouco mais do que a gente está passando, entenderem a biologia, a psicologia por trás de todo esse estresse que a gente está na quarentena, na pandemia. Se você tiver gostado, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário e compartilha com seus amigos porque vai ser muito importante para mim. Um grande beijo, tamo junto e é nóis!